Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma retrospectiva da semana Hoje eu com Edenilce e Daniele Eu hein? Gente, olha, começando aqui mais um vídeo pra vocês, né? Mas antes de tudo, se inscrevam no canal, ativem o sinal de notificação pra ficar por dentro de tudo que a gente vai estar postando E o vídeo de hoje é aqueles que vocês já são acostumados que a gente faz todos os sinais de semana, né? Que respondem nos comentários de vocês A gente seleciona alguns, já que não dá pra responder todos os inscritos e respondem de forma de um vídeo Aí essa semana é que eu não respondi muito comentário, né? Por causa do trabalho, não trabalham lá, eu só chegava aqui, chegava em casa às 6 horas Aí ia descansar, tomava banho, descansava, jantava Quando terno ia jantar, agarrava no som, né? É, gente, e como o responsável por responder os comentários é o Edenilce, né? Não deu mais, gente, tiramos aqui e... Bora lá pro vídeo, eu não sei nem o que eu quero falar, deu um branco É, tô falando aí embaixo, o Carlos Agarra não posso forçar Eu também amo feijão preto, Dani e o Edenilce Amo ver o Edenilce comendo, ele come tanto Come tanto, gosto de vontade Hã? Ele come com tanto gosto que dá vontade de ir aí só pra comer a comida de vocês Beijo, meus amores, sou José, foi de Recife Mas moro aqui em São Paulo, em Dayatuba Acho que já falei em todos os meus comentários Amo vocês dois, meus casais, anota meu A Giusefa sempre tá comentando aqui no nosso dia, a gente sempre tá respondendo, né? É, e esse foi o feijãozinho, o carioquinha, o mulato, o pretinho, tudo são bons ali Ele, ah não, vai falar que a gente tem a gente ferralinha e um baiô, mas foi com ele não Fui que é um feijão que é igualzinho Ele é o... como é? É o canapum, né? O canapum Eu chamo canapum, é o Daniel chama Ganapum Ele é tipo um gordão assim, cheinho, assim, eu acho bonitinho É um feijão vermelho cheinho, gente Próximo Eu também não gosto de carnaval, só gosto do dia do desfile Só pra olhar de longe mesmo Gente, nem do desfile eu tenho paciência de assistir, tá? Passa assim na televisão, eu não tenho paciência de assistir Antes mesmo na hora, quando ia começar Pô, aí a gente já foi dormir E, gente Ela tava dormindo, né? Olha só, é aqui, né? Onde a gente, perto de onde a gente mora, né? Em Ipú Vai ter... Ipú Vai ter Simone Primeiro vai ter o Benefolia, né? Em São Benedito Que é um carnaval bastão Que é todo o mesmo dia Começou todo hoje É, carnaval bastão E conhecida aqui, né? Onde a gente mora É o Benefolia Que aqui perto, muito A gente vai tá indo pra lá E hoje também vai ter em Ipú Se fosse pra mim, eu iria pra Ipú, gente Que a Simone, da dupla Simone e Simaria Vai tá cantando A gente com o meu clima Fez dupla, né? A Simone, da dupla Simone e Simaria, né? Que elas se separaram Ela vai tá cantando em Ipú Aqui perto Gente, eu queria ir pra esse show Só por causa dela Porque eu mesmo não gosto de carnaval, tá? Mas eu tava me pisando pra mim Só por causa da Simone Eu só gosto do barulho dos paredão Que lá é a Simone Mendes Que é da dupla Simone e Simaria Que se separaram E a Solange Almeida Que era da banda Aviões do Forró Aí tem outro, tem? Tem a banda tradicional É, mas as principais são essas duas, gente Eu queria muito ir por causa delas, né? Principalmente por causa da Simone Mas infelizmente não foi dessa vez, né? Nosso bolso não tá bom não Pra ir pra festa agora Aí mesmo assim Carnaval Não somos chegados Essas coisas de carnaval Nem eu Eu não gosto Festa de município Ah, meu filho Eu converso com a galera lá Da onde eu morava Ah, a galera se reúne a ligeiro Não, gente Mas é porque de carnaval também não gosto Eu queria ir pro show Eu queria somente pra me ver o show da Simone Entende? Mas o carnaval em si eu não gosto É, faço empenho Oi, casal Edinhos Usa protetor Usa um chapéu Porque o sol não é bom Eu mesmo sou branca E tô Operada com câncer de pele Não querendo dizer que você vai ter Mas é melhor cuidar Eu pegava muito sol nos braços Nossa, pele muito sensível Fica a dica É, gente A gente já tá vendo As protetor O Ed Nilsson Fala, Ed Nilsson Usa protetor sol Ele nunca queria, né? Aí agora Hoje ele foi pedir pra eu comprar E ainda bem vai usar, né, gente? A gente que eu trabalhei agora Nunca tinha pegado tanto sol Com o meu pé dele não Fiquei com o braço O rosto todo Vermelho, vermelho acabado Falei, não Eu tenho que usar protetor É, eu usava chapéu E usava uma blusa Amarrada na cara Mas não servia de nada De blusa de manga E calça completa, né? Mas mesmo assim Mas agora eu falei pra Daniel Pra comprar um protetor solar Pra mim Pra usar mesmo Agora vai usar Vida de dona de casa Não é fácil Ainda tem homem Que tem coragem de dizer Que mulher em casa Não faz nada Pois é, gente Realmente não é fácil não, viu? Pra entrar numa vida Tanto quem vai morar Casado, junto Ou então quem decide Aí morar sozinho Não é fácil Porque de qualquer forma A casa exige de limpeza Exige de que faça comida Não sei o que a pessoa Tem condição de comprar comida Todo dia, né? Exige muito esforço, gente Aí não Não importa se seja Um casal Ou se seja Somente uma pessoa Duas amigas, né? Caso as pessoas Duas amigas saem assim, né? Pra trabalhar longe E acabam Dividindo aluguel Coisa assim do tipo A partir do momento Que sair da casa Dos pais É uma responsabilidade, gente E realmente O trabalho não é fácil Mas dá certo Dani, eu acho muito lindo Esse cuidar da tua mãe Com o Adenilson Eu acho a tua mãe Um amor de pessoa Linda, humilde Mas muito linda Só lembro da minha mãezinha É, gente Ainda bem que eles Se dão super bem, né? A Maria, a mãe É um cara menor Pelo Adenilson Pra falar a verdade, gente Por todos Tanto pelo Adenilson Como pela madrinha Sarah Como pelo Rafael Meu cunhado, né? Que é marido da minha irmã Mas só que como o Adenilson É o que ela mais vê, né? Aí Ei, Dani Aí na casa de vocês Já foram tua prima A irmã bonitinha Do Adenilson E muito em breve Se possível Eu Eu em pessoa Estarei por aí Se vou Se vou dormir Dormir ou não Dependendo do convite de vocês Mas o problema São as muriçosas Tem que levar Bastante repelente Abraços Meus amigos É, gente Esse quem comentou Foi o Eliezer Que sempre está conversando Com a gente Aliás, muito obrigado Pelo carinho Sempre nos ajudando E será super bem-vindo Será super bem-vindo Tanto ele Como outros vocês Que vierem por aqui Que já passaram Um tempo E a gente falando As muriçoca A gente falou Que tinha muito muriço Para andar aqui Para visitar as muriçoca Mas a gente já deu Um resolvido Já resolvendo A gente arrumou Um mosquiteiro E botamos agora assim Aí na hora Quando está assistindo Assim A gente botou umas coisas Aqui Que espantar a muriçoca Uns palitinhos Gente Aí a gente espantou a muriçoca Mas agora para dormir Dá de boa Não sei na briga Do gato em cima da casa Vem quando tem direto Mas a muriçoca A gente já resolveu o problema E será bastante bem-vindo Se você vier A gente vai ficar muito feliz A gente Me conhecendo Aí a gente Ainda Como é que é Recepciona 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 Ainda você bem Acho que é assim É Dani E o seu pai Trabalha aonde? Pronto gente Esse comentário Eu achei bastante interessante O Vieira já comentou Em outros vídeos Onde que o pai trabalhava Agora mais uma vez Para vocês que não sabem O pai é coveiro Ele trabalha no cemitério Aqui de Curatá Já faz uns anos Acho que faz Bar de 10 anos Por aí Faz bastante tempo Antes de gente Ele já trabalhou Em tantas coisas Da prefeitura aqui Já trabalhou como Eletricista Também com bastante coisa Aí ele fez o curso Para coveiro Passou E já vai Acho que mais de 10 anos Que ele trabalha Como coveiro Trabalha no cemitério Isso daqui? Ou não? Não É Sua prima é muito linda E simpática Gostei dela Não se incomoda Com as câmeras Dani Compra repelente É bem melhor Por causa das muriçofas Que quando for visita Passa E vocês também Passam também Toda a noite É gente Muito obrigada Pelo carinho Que vocês tiveram Com minha prima Perceber que vocês Amaram muito ela É realmente gente É bem repelente Só que os que eu já usei Só que os que eu já usei Me incomodam Porque ficou coisa Meia pegajosa Sabe? Meia preguenta Não gostei muito não E também é sobre Ela ficar bem à vontade Com as câmeras Gente É porque na rede social Vizinha dela Ela já tem o costume De vez em quando Ficar postando Nos videozinhos ali Com as amigas dela Ela já é toda mais soltinha Mais desenrolada Assim mesmo gente É cada pessoa É uma pessoa Né? Que eu saiba Não faz mal comer manga E depois ovo Não existe isso De que comer uma comida Ou outra Faz mal E nem manga leite Faz mal algum Isso é coisa Do pessoal antigo Que achava Que fazia mal Manga com leite Realmente É Eu acho Que não faz mal Até porque Muitas pessoas Que gostam Fazem vitamina de manga Com leite Quem gosta Eu não tomo Porque eu não sou Eu não gosto De muito Sou muito fã De vitamina de manga Não gente E Sobre ovo com manga Desde pequeno Eu aprendi isso Que não era bom comer Aí por causa disso Eu não misturo O pai mistura Nunca aconteceu nada Eu não como Eu antigamente Acreditava nessas coisas Mas hoje eu vejo Que hoje em dia É tudo Aí depende da barriga Se a barriga Aceitar Se não aceitar Aí eu preciso Passar mal mesmo Como eu tenho Como eu tenho Meu estômago bastante Fresco Para essas misturas Eu prefiro não arriscar O Adenilson recentemente Ele já me ferrou Essa mistura Não aconteceu nada É Normal O pai também A gente já fez isso A noite Principalmente O pessoal fala Manga é forte Para comer a noite Gente O pai terminou De jantar Comeu lá uns ovos E tudo Quando terminou Comer o manga Eu não senti nada Isso que eu quero A noite Dani Boa noite Dani A Denilson Dani Minha 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 Não sei quem É que elas faltam Dani Minha Sempre disse Que manga Covo faz mal Mas você pode Se enxupar a manga Depois de um tempo Pode sim Beijo Respondi Sua pergunta Sou a Sônia De Paulista Pernambuco Que Deus abençoe Vocês sempre É o que eu falo Meio para a Sônia De Paulista Pernambuco É o que eu falo Para a Daniela É tipo Comer o ovo Uma hora depois Bebe uma água E pronto A pessoa pode comer Uma fruta Ela se preocupada Não faz mal Eu para mim Eu acho que para mim Far mal Se a pessoa comer E depois jogar em cima Não Agora você pegar E dar um tempinho Para poder jogar Assim Eu acho que E eu acho Que não é assim Dani Eu me lembro De um dia Recentemente Antes de casar O pai foi e comeu Igual eu falei O pai jantou Com o ovo Quando terminou de jantar Já foi lá Cortou uma manga E comeu E não sentiu nada Isso vai de acordo Com o estômago De cada pessoa É Agora uma que eu não faço Mistura é de Jaca Não É café com fruta Cada vez É uma mistura Que eu não Mistura Com o meu rodorro Juntar Não tem sentido Não Tipo Não Tipo assim Tu bebeu café E depois E comer a melancia Aí eu não vejo Não Não vejo assim Aí não Que é uma cor quente Com uma coisa ali Vamos dizer Quase gelada Fria Fruta Sei lá Acho que a bairra não aceita não A compra de casa aqui É 850 reais por mês E quem me dera Ter esse valor Uma Comprar Gente Deixa eu falar Aquele valorzinho Aquele valor Deu Aquela compra Deu aquele valor Porque a gente Focou em apenas Algumas coisas de comida Foram comprado Poucos produtos Pra falar a verdade Foi comprado Bem pouco produto Mendo gente Foi porque a gente Focou mais em comida grossa Né Não foi comprado mistura Naquela compra Não foi comprado Praticamente Produtos O foco O foco foi mais ali Feijão Arroz Óleo Macarrão É Essas Café Essas coisas assim Sabe Não foi focado Em mistura Nem tanto em produtos Mas quando a gente Foca nisso tudo Nossa compra É mais ou menos Uns 4 Se for focar em tudo É mais ou menos De uns 400 a 500 É se for comprar assim Tipo Quase do zero Quase do zero É Pega ali de Assim de grosso O grosso que eu falei Arroz Feijão Café Essas coisas assim Mistura E produto Se for juntar tudo Em uma compra só Dá uns 450 500 reais Tipo só hoje A gente saiu Para comprar mistura A gente comprou Nem foi toda mistura Só foi algumas coisas básicas De mistura Deu quase 100 reais Boa tarde Dani Eu amo fazer compras Com meu marido É bom demais Acho lindo vocês dois Fazem as compras junto É verdade Tudo está Tudo caro Mas é assim Sim mesmo Temos que gastar mesmo E agradecer a Deus Por podermos fazer compras Né Beijos meus amores Dani Eu compro de 5kg de arroz E de açúcar Beijos meus amores Gente Aqui Se a gente for comprar Assim só de 5kg de arroz Não dá Agora açúcar Quanto quilo dá para o mês Ainda sobra Mas agora arroz Gente Tanto não é nem eu É o Edenil Que é viciado em arroz O principal é arroz Ali que você come Arroz e feijão Arroz para mim Um Aqui ali Umas 5 6 conchas de arroz Que eu boto para mim comer Aqui gente É comprado Que tanto Eu já vi Outra pessoa comentando Meu Deus Para que tanto arroz Aqui só 5kg de arroz Dá para o mês Que não foi você Foi outro comentário Outra pessoa Dá para o mês todinho E são 4 pessoas E aí só vocês dois Comem 10kg de arroz A gente é porque o Edenil Eu sou viciado em arroz Tipo se eu for para um lugar Se eu for dizer assim A comida é no peso Eu pego e vou se embora Se eu for botar ali Se eu for botar o arroz todinho Armaria é um absurdo Os concordiais Eu não gosto de O Edenilson não come A comida é pesada É pesada Porque se eu for pesar O meu prato vai dar Mais de 200 reais Ali foi arroz Arroz é deste tanto Feijão assim Eu boto duas conchas Aí bota uma mistura Ali em cima Ah Maria É um dia demais Por isso que eu gosto de Gosto de mercado Porque ali você come a vontade Porque eu gosto de arroz É Ah Maria Bom demais Próximo comentário Aí gente É assim mesmo Né É graças a Deus Mas você falou Né Se a pessoa compra É porque tem condição E tal Graças a Deus Todo mês a gente tem A gente tem nosso Tem os bicos Tem nossas ajudas Né Que é pra gente fazer Nossa comprinha do mês Mas que eu tenho serenado É Edenilson Esse rodo grande É pra gente Preguiçoso Gente Ai meu Deus Isso ali é bom Ali você pega e puxa Um canto aqui Outro canto ali Pronto Ela tem puxada água todinha Eu gostei daquele rodo Eu não gosto daquele rodo Porque primeiro Não é todo lugar Da casa que ele cabe Segundo Ele quebra muito fácil Terceiro Pra mim Que ele não limpa direito Eu não sou muito fã não O rodo Eu gosto mais daquele pequenininho Tem o médio também Que eu já não gosto Quem gerar um grande lugar Que a Maria Nossa Foi realmente interessante Foi brincando No mercantil Gente É Edenilson Deus abençoe você E seu colega de trabalho Não é fácil não Trazer sustento Para a família Como estou vendo Vendo vídeo Na parte da tarde Boa tarde Muito obrigado É Edenilson Não é fácil não Mas é assim né Gente Pra poder conseguir As coisas A gente tem que batalhar E lutar É fácil É difícil Mas sempre Querer a coragem Pra ter fé em Deus Que dá certo Tem que trabalhar né Que é pra todo mês Ter aquele dinheiro Pra pagar as contas E comprar as comidas Porque É o foco de uma casa É Edenilson Eu conheço essa fruta Como jabuticaba Jabuticaba O que eu boto Eu vou ver Eu vou ver o outro nome Ela é muito doce E o caroço dela Parece com a da pitomba Deus abençoe você E sua família É o que eu estava comentando Com a Edenilson Muita gente comentou Que ela parece com jabuticaba Eu não conheço Nem jabuticaba Nem aquela fruta Mas é uma coisa Eu já vi foto De jabuticaba Parece mesmo Eu nunca vi não Agora o caroço O caroço parece Com pitomba Ela é igualzinho Você só pega É o mesmo esquema da pitomba Eu falo Você queimou a pitomba Só muda a cor dela Eu não provei Vai que era ruim A primeira Eu achei boa Quando a Edenilson Eu quero a azeda Eu peguei Se for azeda Eu peguei Não quero mais não Pô, tá tudo fora Até porque Tu ficou com pouco Ele só trouxe Se fosse uma mochinha Gente É o resto Fara pra outra pessoa Eu só peguei Só pra experimentar E é isso Chegando mais um final Aqui Deu o rei Dei a retrospectiva Da semana Que não deu pra responder Muito Por causa do que Espero que vocês entendam Por causa do que Eu tava trabalhando E a Dani Ficou aqui de conta Da casa Pra gravar Por menina Gravar pra nós Também Aí ficou corrido Foi bastante corrido Essa semana Mas Deus quiser Nessa semana Agora que é se iniciar Dá tudo certo Valeu os comentários De vocês Curtir Deixar aquele comentário O agradecimento E quem sabe A gente trazer Aqui também No vídeo Para vocês Deixa os comentários De vocês Que vai aqui No próximo final De semana A gente vai estar Respondendo eles E é isso gente Muito obrigada Por nos assistir Até aqui Beijos E até o próximo vídeo Tchau